Doutora Yara é uma das melhores psiquiatras de São Paulo Cê acha mesmo que eu tô soltando Lucy? Cê acha que eu tô exagerando com a semelhança da Josemara com a Alex? Ele reconheceu você Não, não, não sei Eu acho que não Eu quero que vive uma irmã de seu menino Porque eu sou o Alex, eu acho que é essa Alex Ai, raba, raba, raba Ai, raba, soltos O que você tem de descobrir o que você tem de dizer? Uau, vamos dar um ouvido do que você vai ver aí Uau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL